Olá pessoal, eu sou o Santos do canal Politizando. Peço a vocês que se inscrevam no canal, dê um joinha para ajudar o canal a crescer e ter mais relevância. Bom pessoal, é exatamente isso que vocês viram aí na descrição do vídeo. O que aconteceu? A Veja publicou uma matéria dizendo que o Carlos Bolsonaro era contra a indicação da Regina Duarte para a Secretaria de Cultura. Publicou lá o texto, eu não sei a fonte de onde eles arrumaram, eu sei que o Carlos Bolsonaro ficou pé da vida e respondeu para a Veja, bem pequenininha assim, uma frase bem pequenininha, teu, teu, aí porque era fake news, ele nunca falou nada, tiraram isso não sei de onde, entendeu? Aí os jornalistas da Veja ainda se acharam, acharam que ele estava sendo grosso, ignorante, não sei o que, que não era para xingar, que não era para isso, que não era para aquilo, que se fosse, que se não fosse verdade, eles retratariam, olha só, uma coisa seria assim, você inventa uma notícia, aí você ainda quer que a pessoa aprovar que não falou aquilo, ele fez o certo mesmo, eu, curto e grosso, tem que ser assim, é que, poxa, o jornalismo hoje em dia não é mais levado a sério, a revista Veja, sinceramente, não serve para mais nada, não tem nada confiável ali, nada confiável, tudo fake news, bem, vou falar de Regina Duarte, essa novela dela está um pouco alongada, a minissérie de vários capítulos, mas o Bolsonaro disse hoje que amanhã, isso vai ser o último capítulo e todos serão felizes para sempre, porque eu creio que ela vai aceitar, todos os rumores que ela realmente vai aceitar, é só um charmezinho, isso aí, não quero não, não sei o que, tipo assim, me beija mais, aquele namoroso, é isso, aí, isso é só um charme mesmo, lógico que ela foi analisar e ver como é que é, ela não vai, ela não é, não trabalha em Brasília, atriz, ninguém vai chegar assim, não, aceita, chega lá, a forca é aqui, a corda é aqui, coloca, não, não quero mais não, já era, aceitou, eu acho que é por isso que ela não aceitou, deixa eu ver, o tamanho da coisa que eu vou ter que, que aguentar primeiro, eu acho que foi mais ou menos por aí, e por falar em fake news, olha como que é o mundo, dá a volta, tem um deputado aí, o japonês, o chinês, ele é oriental, Kim Kataguiri, de São Paulo, ganhou, inclusive, bastante votos, muito, muito voto mesmo, eu lamento para quem votou nele, porque, só está fazendo um M, ele é ator daquela lei de fake news, que quem fizer uma, uma notícia falsa, vai ser preso durante cinco anos, e multa, cadeira elétrica, etc, dá pra lidar até de Kim Jong-un, Kim Kataguiri, por causa disso, aí, o que acontece, hoje, essa figura, essa figura, está lá no, no, no canalzinho dele, canalzinho que eu digo, não em relação ao tamanho, né, canalzinho, o que faz M, então, chama de canalzinho, mas tem milhões de, de seguidores, e visualização, ele está lá, martelando naquela coisa, que eu falei, nos vídeos anteriores, criando narrativa, que o Moro tem que ser candidato, que o, que o Bolsonaro, já bateu nas costas dele, deu mil facadas nas costas dele, porra, é, gente, isso ainda existe, existe, o Moro já falou mil vezes, vou botar a testa aqui, não vou ser candidato, esse pessoal do MBL, Nando Moura, Calcopola, Jovem Pan, eles estão criando isso, para dissolver, para a população, um dia, de tanto ouvir isso, desses caras grandes, tanto ouvir isso, isso aí vai entrando, no subconsciente da pessoa, aí é aquela conversa de barra, é o Moro, é o melhor mesmo, é o Moro, para o presidente, mas você veja aí, é Moro, para quem é mesmo, Moro é mais estudado, Bolsonaro não é, só que o Bolsonaro, ele quebrou, é, aquele paradigma antigo, de, de, de velha política, cara, hoje quem estaria, hoje, imagina só, quem estaria hoje, quem estaria, por exemplo, nos cargos, principais do país, Ministério da Cultura, isso coloca um político, gente, o que político, não tem de, de, de cultura, nada, aí, é, segurança, outro político, que que política, dentro de segurança, nada, saúde, mesma coisa, educação, mesma coisa, entendeu, se tem que colocar pessoas, técnicas, na própria área, o comandante da Força Armada, um civil, um civil, que não gosta de militar, é assim que a gente era, o comandante das Forças Armadas, antigamente, na época da Dilma, do Lula, era civil, que não gostava de militar, existe isso, existe, só no Brasil, no Brasil daquela época, né, que agora não é mais assim, então, o Bolsonaro, tá lá, ele pode ser a melhor pessoa do mundo, mas o time dele, é o melhor que tem, entendeu, é o melhor que tem no Brasil, é o melhor, botou a melhor equipe, então, ele é um bom técnico, ah, eu não gosto dele, porque é feio, cara, não é para levar para casa, não é para casar, nem namorar, nem nada, é só para governar o país, pegar um grupo de pessoas, e colocar de, por que ele está estressado com um jornalista, poxa, imagina todo mundo falando mal de você o tempo todo, é muito fácil falar assim, ah, mas ele tinha que aguentar aquele presidente, pô, mas, ele é presidente, mas ele é gente também, que vai no banheiro, faz um monte de coisa, tem mulher, faz mais um monte de coisa também, eu acho, falta pum, ele falou que se soltar um pum, vai sair na veja, que ele fez outra coisa, entendeu, então, tem que ter muito cuidado, então, esse, esse, Kim Catacoquinho aí, de acordo com o lado do Carvalho, é Kim Carapiroca, tem um monte de apelido, Kim João Moon, Cataguiri, Kim Catacoquinho, Kim Catapiroca, de acordo com o professor Olavo de Carvalho, entendeu, criou essa maldita lei da FIC News, que na época da eleição vai perseguir os youtubers e todo mundo de direita, né, de esquerda não acontece nada, eles falam, falam, acontece, não pega nada, não tem cadeia pra eles, e tá disseminando essa coisa aí, de que o Bolsonaro, de que o Moro foi traído, tomou não sei quantas facadas nas costas do Bolsonaro, que tudo que ele coloca, Bolsonaro não deixa, ou então, ele quer que o Bolsonaro veta um item, vindo do Congresso, Bolsonaro deixa passar, mas o Bolsonaro é o presidente, o Moro falou, quem manda é o presidente, eu até chego lá e falo assim, presidente, eu analisei esses cinco itens aqui, se eu cortar esses cinco itens, não, não, eu vou cortar seis, não tem problema, é o presidente é ele, Ah, vou, então, só vou vetar três, ele fez a parte dele, ele falou assim, eu faço a minha parte, eu posso fazer a minha parte, a dele, entendeu? E ele tem consciência disso, então, caramba, ele tem, ó, não é só o MBL, não, Nando Moro, o Capopolo, tá batendo essa tecla direto, então, se vocês verem, eu vim falar, o negócio de Sérgio Moro, do 2022 é mentira, balela com essa fiada, fala pra cancelar a cerveja do bar, parar de beber, beber água, entendeu? Ou se for no salão lá, diz que tá, o cheiro de éter, deve tá doidão, porque não, é fake news, fala assim, é fake news, te enganaram, MBL, Nando Moura, Jovem Pan, esse pessoal ia tudo do PSDB, ia Dória, Riachoeira, o dono da Riachoeira, não, o dono da Riachoeira que é o bom, esse dono da Riachoeira, ele já ganha a eleição, ele tava ferrado, seria um temem da vida, com esse monte de, ministros, zumbi, vendendo carro, trocando, não sei o que, ele tava ferrado, ia ser uma, ia ser uma Argentina melhorada, ou, Argentina meio Venezuela, é por aí, tá bom? então é isso, obrigado, não esqueça de dar o joinha, e se inscrever no canal, abraço, e até a próxima, tchau!